Parque Catimbano, começando mais um vídeo aqui no canal Catibeiro, hoje que é dia, sem errar, 17 de outubro de mil... Meu, de novo, eu falei 1900, cara, eu tô... Tô aonde, cara? Eu tô em dark, sei lá. 2021, dia que Grêmio e Juventude se enfrentarão pelo Campeonato Brasileiro ali, ó, na arena. Agora é recém 11h30 da manhã, não deu pra ver, mas é 11h30 da manhã agora. E hoje é um dia muito especial pra nossa gurizada aqui, porque a gente alugou uma casa no Maitá. Simples assim. Aquele espaço ali em cima agora é nosso. Absolutamente era isso o primeiro recado, já assim, ó, pô, larguei a bomba já no começo do vídeo. E a gente alugou já, contrato de um ano, vamos ficar estabelecido aqui em todos os jogos do Grêmio até sempre, tá ligado? Agradecer muito o Luciano por ter nos disponibilizado, né, esse espaço que tem. Vou mostrar pra vocês ali, vou subir ali depois, vou mostrar pra vocês, tem churrasqueira, tem banheiro, tem isopor, tem geladeira. Cara, era tudo que a gente precisava, porque a nossa gurizada ali, né, do foodtrip e a gurizada lá de gravata aí, a gente sempre chegava aqui com 30, 40, 50 pessoas e sempre ficava meio que na rua, tá ligado? Tipo chuva, frio, calorão, não sei o que, a gente ficava meio que sempre a nada, tendo que fazer churrasco no meio da praça. Bom, vocês acompanham aí o canal há anos já, vê como é que era o nosso churrasco. Agora, nós vamos ter o espaço pra chamar de nosso. Pra chamar de nosso. E outra coisa que eu queria falar é que essa semana teve muitas mudanças, né, no Grêmio, tanto quanto na direção, né, com o El Loco agora chegando na direção, também o Denis Abraão, né, e também o Wagner Mancini sendo anunciado como novo técnico do Grêmio. Todos farão a estreia hoje e também mudou a postura da direção, no sentido do tratamento com a torcida, né. Baixou o preço dos ingressos, pode ser mais barato? Pode, mas já baixou o preço dos ingressos, liberou a torcida pra entrar no CT, os ingressos estão quase esgotados pro jogo de hoje, né, o Grêmio pode botar de cerca de 17 a 18 mil pessoas e, em princípio, todos esses ingressos vão ser vendidos e vamos ter, entre aspas, a casa cheia, brigando pra não cair. E toda essa crise que o Grêmio tá, a gente conseguir botar a casa cheia no contexto atual, cara, é pra mostrar a força da torcida e é isso que eu tô levando pra mim nessa disputa aí contra a Série B. Eu não quero saber quem vai dirigir, eu não quero saber quem é que vai comandar o grupo de jogadores, eu não quero saber a escalação que o treinador, que eu não quero nem saber quem é, vai botar em campo, eu só quero chegar na arena, fazer a minha parte, cantar os 90 minutos e ir embora depois. E eu vou fazer isso se o Grêmio estiver na Série A, se o Grêmio estiver na Série B, se o Grêmio estiver na Libertadores, se o Grêmio estiver na puta que pariu, eu vou sempre fazer isso, vou tomar meu trago, vou comer meu churrasco e vou torcer pro Grêmio, independente aonde, independente contra quem, independente quem dirige, independente da escalação, independente tudo. E é isso. E o nosso mascote é esse. Bora lá então. Apresentar. A gente tá chamando de CT Foot Trip. A escada aqui já é um clima hostil, já. Ah, eles tão ouvindo música ali, vai estourar a música. Ah, tá no meu celular, dá pra eu tirar. Vou tirar a música. O Esso que fala. E vão vocês foder. Vai TUTFUL. Vai TUTFUL. Meu, essa escada aqui tá... Se a Stephanie vem aqui, ela não libera essa escada no PPCI, né? E ela vem. E ela vem. Esse aqui vai ser o terraço dos guris. Com vista pra arena. Parece que eu tô vendendo apartamento. Tem vista para o mar? Aqui eu tinha que fazer uma mínima edição e botar uma trilha, né? Mas eu não vou. Vou só mostrar. E foi. Vamos fazer edição. Tio Bal fazendo a faxina. É. Churrasqueirinha. Tem as grelhas ali e tal. Fogão pro Guil te fazer um carreteiro. Tio Bal e o Vaguinho vão ser os assadores hoje. Os pecuários já estão tudo aí. Tão, fogãozinho, pia. Torneira muito moderna. Muito moderna. Explica pra nós aí como é que é esse sistema. Esse sistema é a gambiarra... O brasileiro não aceita a derrota, né? Jeitinho brasileiro, né? E a banheira, hein? E o banheiro... Tem até banheira, cara. Tem banheira, tem uma hidro. Nós vamos encher de ceba aquilo ali. Azar. Bom, aquela torneira ali me pegou, tá? Aquela torneira ali me pegou. Ali não pode sair. Vai ser. Tem uma cabeça de gado ali. Sei lá que porra é essa. Que que é isso aí? É, velho? É os guris, pai. É os guris do Grêmio, pai. Nós vamos fugir dessa porra aí, velho. E a nossa sede aí agora. Tá a fuder, né? CT Foot Tri. Ó, velho. CT Foot Tri é o CT mais a fuder aqui da região do Maitá. Vem cá, vem cá. O que que tem aí, Everton? Isso aqui é um cativeiro, me desculpa. É um cativeiro? É um cativeiro. Isso aqui é um cativeiro, velho. Cara, tem até taco de beisebol lá, caralho. Isso aqui é sequestro? Não dá pra brigar aqui, hein? É, velho. Ué, ninguém briga com o Foot Tri, velho. É os guris, pai. Ô, vocês já viram aquele cativeiro de sequestro? Deu noz de novo, tô me segurando pra falar umas coisas. Deu noz de novo. Tô me segurando pra falar umas coisas. Tem pessoas que são pau-ferro, né? Aham. Cerveja, gelada, cachaça, cachaça da bombada. Pega pras minas tirarem foto ali. E o teu c... Trocou, trocou. Quem vai tirar foto? Pega pras minas tirarem foto, só nós. Depois de tirar minas tiramina. As gurinhas, as mesmas fotos. As gurinhas, as gurinhas. Alguém dá um celular. As gurinhas, meu? O celular. As gurinhas, onde é o celular? Ah, qual o celular? Laura, eu sou o celular, eu sou o celular. Laura, amor, tira aí a bola pra nós. Vem de pau, vem, 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 vem. Ela vai fazer. Até ali, ó. Ela tá pegando o celular do Everton. Tira a bola! Ninguém sorriu, ninguém sorriu. Aí, ó. Santa Maria. Santa Maria, Thiagão, Pusse lá do Serro. Abraço, catimbeiro. Vamos. Vamos aparecer? Mentira, tá? Vem, tu... Vamos. Coisa linda. E olha quem cai na frase dele. Quem é que era ali? Quem é que era ali? Eu não tenho que falar. É Duker? Duker? Duker. É o Duker, né? É Dikker. Só que daí, como não pode botar o acento... Batei o. Aí ele virou Duker. Coisa linda. Tô realizado, eu procurei pra aparecer no vídeo. E vou aparecer no vídeo. Vai tá no vídeo, irmão. Coisa linda. Vai tá no vídeo. Abraço, querido. Tamo junto. Falou. Coisa linda. E hoje não vai escapar, hein? Ele vai ganhar hoje. É de hoje. Hoje não passa. Caralho, show de bola. Cara, ele me deve uma cerveja há mais de um ano e meio. Não. Me deve uma Serra Malte. Aí ele me dá isso aqui, ó. Tava aqui. Não é nem no umbiguinho. Tá no joelhinho dela aqui, ó, cara. É uma vergonha esse cativeiro aí, cara. Triunfo é Grêmio. Vamos! Aêêê! Triunfo é Grêmio, Pô. Caralho! Siempre foi, nunca vai parar de fazer nada. Se consagram aí, fala o que vocês nunca vão falar. Triunfo é Grêmio, então não tem o que fazer. Hoje é uma reação do Grêmio. Pode anotar. Hoje é essa. Esse aqui é o cara, esse aqui é o cara Ei, na boa e na ruim Triunfo apoiando a boa Na ruim agora nós estamos aqui também Nós estamos aqui Eu sou boa chance, Senhor Vivemos todas as que ele é Eu sou do meu que colou Eu sou do meu que colou E da lendária, ele me colou E da lendária, ele me colou E da lendária, ele me colou Eu sou boa chance, Senhor Vivemos todas as que ele é Arxile, Arxile, Arxile Arxile, Arxile, Arxile Vivo, Vivo, Vivo Vivo, Vivo Vivo, Vivo, Vivo Vivo, 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 Vivo Vivo, 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 Vivo Vivo, 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 Vivo Para te ver campeão, para te ver ganhar Como vovô te falou, hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão, para te ver ganhar Como vovô te falou, hoje eu vim te apoiar Para te ver cantando, para te ver cantando Música E dale dale gremio E dale dale gremio E dale dale gremio E dale dale gremio Nós somos o reino, o clube é mais tropeiro Somos campeões do mundo inteiro Vamos os tricolores Para gloriar esta noite Temos que jogar Puta que pariu A imprensada A imprensada A imprensada A imprensada No mais um batismo E no mais um batista A imprensada A imprensada Até seguir, a vitória é o que perdi, os caras de gol, nós somos nobrego, o clube é mais nobrego, somos campeões no mundo inteiro, vamos se forrer, para ganhar essa noite, temos que joltar, pela besta de gol. Quem meteu todas as mãos, que lança, no meu coração, sabe, é um sentimento, e o que nós queremos é ser campeão. Senhor, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração, sabe, é um sentimento, e o que nós queremos é ser campeão. Senhor, eu te dou a vida, 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 eu te dou a vida É o grande! É o grande! Não vai dar prazer! Não vai dar prazer! É o grande! É o grande! É o grande! É o grande! Vamos forrar! Vamos forrar! Vamos forrar! Tu é a alegria! É o meu coração! Sabe! É o sentimento! O que nós queremos! É ser campeão! Meu Deus! Eu te dou a vida! Tu é a alegria! No meu coração! Sabe! É o sentimento! O que nós queremos! É ser campeão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu te dou a vida! Tu é a alegria! No meu coração! Amém! É o sentimento! O que nós queremos! O que nós queremos! É ser campeão! Senhor! Eu te dou a vida! Tu é a alegria! No meu coração! Né? Amém! É o meu coração! É o seu sentimento! O que nós queremos! É ser campeão! Meu Deus! Eu te dou a vida Tu é a lei de mim O meu coração É o sentimento Que nós queremos É ter candidato Eu te dou a vida Tu é a alegria O meu coração É o sentimento Que nós queremos É ter candidato Eu te dou a vida Eu te dou a vida Eu te dou a vida É o Grêmio É o Geraldo 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 Grêmio A gente já quase morreu Mas sobrevivemos A gente já quase morreu Seguimos a London A gente já vem Já mas A gente ouve Vamos nos Arduos Os A bruta que pensa mais um campeonato de povos negros Se afronta, botar e botar Cabalos mataram, somos alberados E morreres seguimos de todos lados A bruta que pensa mais um campeonato de povos negros Se afronta, botar e botar Cabalos mataram, somos alberados E ganhar, vir na arena é o único carnaval A bruta que pôs, quem deseja receber o seu pôs Quebrou, é alegria A bruta que pensa mais um campeonato de povos negros Vamos vencer Por essa Copa Eu te daria Vida campeão Você pregou Está com quem? Nós é o Grêmio porra O Grêmio é nós Aqui ó Isso é o Grêmio Isso é o Grêmio Isso é o Grêmio Isso é o Grêmio Não isso é o Grêmio O Grêmio é nós A bruta que pensa mais um campeonato de povos negros A bruta que pensa mais um campeonato de povos negros Eu te quero Queimado já ficou Pela banda Tocado tricô Vamos vencer Me apaixonei por ti Vamos vencer Sempre vai resistir Alegria Bebendo tricô E eu te sigo Sempre aonde for A sua gente Já te mostrou Tocado tricô Tocado tricô Tocado tricô É o seu tricô Tocado tricô Tocado tricô Queimado já ficou Tocado tricô Tocado tricô Tocado tricô Tocado tricô Tocado tricô Meus queridos amigos, já estamos na segunda-feira Já é cedo agora aqui da manhã Tô terminando o vlog agora Porque ontem deu um pau na câmera Depois desse estombo que ela caiu Ela parou de funcionar do meio do segundo tempo Até o final do jogo Saiu só ali Acho que os dois gols do Juventude Não, eu acho que um gol do Juventude Enfim, o jogo acabou 3x2 pro Grêmio Mas eu não lembro se eu consegui registrar um gol do Juventude Ou nenhum Eu sei que o último eu não consegui Porque foi no último minuto, esse aí eu não consegui mesmo Mas enfim, gurizada Vencemos um jogo, vencemos uma partida Pelo Campeonato Brasileiro E demos aquela respirada boa E foi aquilo que eu falei no começo do vlog Mudanças, o Grêmio mudou um monte de coisa E também mudou os resultados Veio uma vitória que não vinha há muitos jogos Já 5, se eu não me engano O Grêmio não vencia Agora conseguimos uma vitória E o próximo jogo é contra o Atlético Goianiense Mais uma final de Copa do Mundo pro Grêmio Uma vitória lá seria, olha Importantíssima Demais Demais O que que é isso, cara? Tô com um negócio no olho aqui, irmão Aí, deu E é isso, gurizada Agradecer sempre o Grêmio Historiador Que esteve lá conosco ontem, inclusive Lá no nosso CT Foot Tri Trocou uma ideia lá com a gurizada Tomou uma cervejinha junto Então segue o cara que tá aqui embaixo Na descrição o link do Instagram do Grêmio Historiador Do Carlos Cristiano Maior acervo de Grêmio Do Instagram Vale muito a pena conhecer Já vai chegar a 100 mil e os seguidores lá Tá todo mundo seguindo Tu não vai ficar de fora, né? Então segue o cara aqui Também faz a tua fezinha lá na KTO Brasil Usando o cupom live tricolor Tu ganha 20% de cashback no teu primeiro depósito E bem na hora que eu tô fazendo aqui os meus merchants Passa o caminhão do gás O link gás quer aparecer aqui no vlog Mas tem que, ué, que isso? Que isso que eu acho que ia chegar assim E já invadiu o vlog, não é assim? Também quadros, olha aqui até Até caiu aqui, ó Quadros do Grêmio Esse gol do Luan E também os dois gols do Renato No Mundial de 83 Com escalação, com tudo Vale muito a pena Lancefoot Tá aqui embaixo na descrição também E também O canal do Rodrigo Carvalho Ele é trader De mercado financeiro Né? De E também o link do canal do trader Rodrigo Carvalho Que te pifa desde o começo A operar Te ensina a operar no mercado financeiro Com muito conteúdo no Instagram Muito conteúdo aqui no YouTube Muito conteúdo lá no Stories do Instagram também Ele faz caixinha de perguntas Então ele consegue tirar todas as tuas dúvidas E também ele tem curso dentro da área Chamado Bolso Cheio Que inclusive é o nome do canal dele E ele também dá mentorias À distância, né? E tudo mais Então entra em contato com ele Ou no Instagram Ou no YouTube Que vocês não vão se arrepender Tá ligado? É nóis Siga lá, Catimba Até o próximo vídeo Ganhamos, culisada Ganhamos Até depois Tchau 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 Tchau